Ando aqui na barbearia falando uma coisa de carnaval, maluco! Olha bem, Daniela desceu ontem com a força de gay, não tenho nada contra gay, nem homofobia, mas gay, aquele... Como tem o tapete branco do Gandhi, seu tapete grande, gay com uma zoa, o ninguém se beijando, meu irmão! E as mulheres revoltadas, dizendo, ai, mas que diabo eu vim pra esse carnaval, não consigo beijar uma boca! Abre a sua cabeça, minha filha, e pare de tirar onda, e dê uma oportunidade ao feinho! Agora é a hora de você beijar o feinho, entendeu? Um cara sem brinque, entendeu? Entendeu? Um capinguinha! Agora é a hora, maninha, de você baixar isso, entendeu? E dizer que ao pó você voltará! Ah, é verdade! Ai, ai, você que é linda! Dê logo uma oportunidade!